Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é mais rapidinho, é pra dar uma dica pra vocês de aplicativo de e-book. Vocês já ouviram falar do esquilo? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, não faz tanto tempo assim, dando dicas de como ler livros gastando menos, ou em alguns casos, sem mesmo gastar nada. Uma das dicas que eu dei pra vocês naquele vídeo foi justamente sobre o aplicativo do esquilo, e agora, então, eu vou me aprofundar e fazer esse vídeo exclusivamente sobre ele. Como eu mencionei, o esquilo é, então, um aplicativo que ele tá disponível tanto pra celulares, smartphones, quanto pra tablets. Ele ainda não tem nenhuma versão desktop, então ele fica realmente aí limitado aos dispositivos móveis. E é uma facilidade muito grande, então, a gente ter disponível, né, às nossas mãos um aplicativo pra poder ler e-books. Não sou a maior fã do mundo de ler através do celular, eu prefiro fazer ainda as leituras através do Kindle, que é um dispositivo próprio, então, pra leitura de e-books. Mas, às vezes, né, não tem como você tá com o seu Kindle à mão, o celular tá sempre com a gente, então acaba sendo uma opção bastante válida. E por que também que eu tô recomendando o esquilo? Porque ele tem uma facilidade muito grande por ele ter várias parcerias com diferentes operadoras de celular. O aplicativo do esquilo é gratuito e logo que você entra nele, ele vai pedir pra você colocar lá seu número de telefone, seu CPF, então ele já vai ali puxar os seus dados. Como ele tem essa parceria com muitas companhias de telefone, Vivo, Oi, Claro, Sky, sério, tem várias operadoras mesmo, ele já consegue fazer a conexão diretamente com o seu plano. O que significa que, dependendo do plano que você tem, você tem acesso ao catálogo do esquilo, que conta com muitos e-books. Esse acesso vai variar de operadora pra operadora e também a depender do seu plano. Então, planos mais básicos, planos menores, vão te dar um acesso ao catálogo do esquilo com e-books que vão ter um menor valor de mercado. Conforme seu plano for aumentando, você vai podendo também ter acesso a e-books que vão ser mais caros, né, que tem esse valor de venda maior. Eu tenho o plano da Vivo, que, se eu não me engano, é um dos menores lá da Vivo Controle, um dos mais baixos que tem. Por conta aí de todos os benefícios, eu tenho direito a dois e-books por mês no esquilo e ao catálogo completo. Ou seja, eu tenho um monte de e-book pra escolher mensalmente. E aí, como que funciona? Todos os meses você vai receber na sua conta dois e-books. E eles já são pré-selecionados pelo esquilo. Só que, se você não quiser esses dois e-books, você pode clicar no botão de trocar e é quando você vai navegar pelo catálogo do esquilo e vai escolher o e-book que você desejar. Você pode pesquisar por gênero literário, por nome de autor, título de e-book. Tem muita coisa mesmo. Vale bastante a pena conferir. E aí, a partir do momento que você seleciona esse e-book, ele fica lá reservado pra você. Só que você só vai receber esse e-book numa data certa do mês. Os meus, eu não sei se são as mesmas datas pra todo mundo, eu sempre recebo todos os dias 12 e 14 de cada mês. Ou seja, se eu buscar hoje um e-book que eu quero trocar, ele vai ficar lá selecionadinho pra mim até o dia 12 do próximo mês. No dia 12, esse e-book vai entrar na minha estante, vai entrar na minha conta, e aí eu não vou mais poder trocar esse e-book. E ele também vai ficar pra sempre lá no meu acervo pra eu ler quando eu quiser. Eu não tenho um limite de tempo em que ah, eu tenho que ler esse e-book até tal dia. Não, ele vai ficar lá na minha conta e eu leio quando eu quiser, se eu não quiser ler também. Problema meu. É meu, tá lá na minha estante virtual. E também, se até o dia 12 do próximo mês eu mudar de ideia e eu quiser escolher outro e-book, à vontade, eu posso fazer essa troca. Então você vai receber os e-books mensalmente e eles ficam lá disponíveis pra você. O esquilo, ele vai ter também algumas ferramentas que vão facilitar a leitura. Então você pode ajustar o tipo de tela, você pode colocar a tela noturna, pode colocar a tela em sépia, que é aquela tela mais amarelada, que é menos agressiva pros olhos. Você pode ajustar tamanho de fonte, escolher uma fonte diferente. Tem como você destacar os trechos que você mais gostar e aí você pode tanto salvar a nota, né, como se você estivesse fazendo uma marcação no seu livro mesmo. Pode incluir observações sobre as passagens que você desejar. Tem como você selecionar algum trecho e pesquisar aquela palavra, pesquisar aquela expressão. Então ele tem vários recursos aí que vão facilitar também a leitura. Caso o seu plano de celular não te dê acesso a nenhum plano do esquilo, ou se você tem uma companhia telefônica que não é parceira do esquilo, você também pode pagar os planos mensais deles. E aí é um serviço como qualquer outro, em que você paga o valor da assinatura e você vai ter acesso a uma quantidade determinada lá de e-books por mês. Vale dizer que o esquilo também tem opção de audiobooks, que eles não vão estar inclusos em todos os planos de celular. Mas enfim, além do e-book, eles também têm a versão para audiobook para vários títulos. No caso de você pagar o valor mensal deles para ter acesso, aí eu não sei o quanto é válido para cada pessoa ou não. Vai depender aí realmente do quanto você vai ler os e-books, né? Porque aí não vale a pena você ficar pagando mensalmente se você não vai ler esses e-books. Mas para quem já tem os planos de celular, vale demais, gente. Eu não pago absolutamente nada extra. Eu só pago a minha conta mensal de celular. que eu já pagaria, né, por usar o serviço de celular. E eu consigo como extra esses e-books. Então todos os meses eu baixo dois e-books sem pagar nenhum valor. E eu gosto tanto de pegar títulos de livros que eu não tenho, como às vezes pegar daqueles que eu já tenho para eu ter o e-book. E se necessário, eu ter a opção de fazer a leitura virtual ou poder ler o livro fora de casa quando eu não tiver, sem precisar carregar o livro comigo. E também por que eu estou dando essa dica para vocês? Porque recentemente, dois dos meus livros ficaram disponíveis no Esquilo. Então, Vidas na Noite, que é a minha primeira antologia de contos, está disponível para leitura no Esquilo. Assim como A Filha Ideal, que é a minha novela, que é uma releitura de Aladdin, pela perspectiva da princesa Jasmine. Você pode ler os dois e-books na plataforma do Esquilo. Eles continuam à venda também na Amazon, mas agora na Amazon, eles não estão mais disponíveis no Kindle Unlimited, que é também o programa de assinatura da Amazon, que você paga um valor mensal e tem acesso aos e-books do catálogo. Mas como uma opção extra, você pode ler então esses e-books na plataforma do Esquilo, se assim você preferir. E além desses meus dois títulos, tem vários títulos de outros autores da Increase, que é a agência da qual eu faço parte. O Esquilo fez aí uma parceria com a Increase para trazer livros dos autores agenciados para vocês. Então tem várias opções lá também. E aquilo, eu acho que nenhum desses tipos de serviço é excludente. Eu continuo sendo usuária da Amazon, por exemplo, fazendo a leitura dos livros no Kindle. Assim como eu também tenho a opção agora do Esquilo. São duas opções que eu consigo usar juntas. Cada uma vai me agregar em momentos diferentes, trazendo opções diferentes, o que só torna mais vasta aí as minhas opções de leituras. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês quiserem saber alguma coisa a mais, só me perguntar aqui nos comentários. Eu sabendo responder, eu respondo para vocês com todo prazer. Qualquer dúvida também, o próprio Esquilo tem uma plataforma de ajuda de fale conosco, em que vocês também podem tirar as dúvidas por lá. Me contem agora, vocês leem e-books? Vocês leem pelo celular? Vocês já conheciam o Esquilo? Acham que a dica foi boa? Já deixem tudo para mim aqui nos comentários. Vou pedir também para vocês deixarem a curtida de vocês. É uma forma de ajudar muito o meu trabalho. Então, obrigada por isso, por esse apoio no engajamento. E para quem está chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita e ativa também o sininho para não perder notificação de vídeos novos. E me acompanha nas demais redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, que eu sou mais ativa por lá. Que a gente tenha um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.